Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta! Muito obrigada por esse convite e dando continuidade e aproveitando esse sábado maravilhoso, nada melhor do que começar o dia com uma atividade física. E hoje nós vamos falar da corrida. Você melhora o seu condicionamento físico e você queima aquelas gordurinhas. Lembra que o Papai Noel deixou de presente? Coitado do pobre velhinho, levando a culpa que é nossa! Vamos lá? Vamos iniciar então com um leve alongamento, tá bom? Vamos soltar o bracinho, puxou, jogou lá atrás. Agora vamos para os pés, tá? Jogou para fora, gira umas 10 vezes. Para dentro, troca a perna, desce, subiu devagar, encostou o peito do pé no meio fio, sobe o seu corpo. Vai alugar a panturrilha. Troca, mesma coisa, sobe. Trabalhe sempre com o tênis adequado para a corrida. Interessante também, importantíssimo. Nunca corra na ponta dos pés, tá? Você corre, calcanhar. O dedão é o último a sair do chão. Eu quero que vocês corram da seguinte forma. Vocês vão correr um minuto e caminhar dois. Vamos lá! Tchau! 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 Bom, gente, é isso aí. Executamos a nossa corridinha. Não esqueça de hidratar, principalmente em dias quentes. Não corra muito à tarde. Quando o sol estiver muito apino, não faz bem à saúde. Maíra, muito obrigada por esse programa maravilhoso que você nos presenteia todo sábado. Obrigada mais uma vez pelo convite. Precisamos, estamos aí.